Quem tem poder na mão Existe saída então, se é câncer em vão Medudir se noite é assim O que é crônico só dá pra mim usar Vejo crônico mas não sei como chegar Fechem os ouvidos pro que vão dizer por trás Filtrem a informação, é voracidade só Música 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 Na 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 na